Estamos chegando, chegada em Bueno Quase Bueno né, entradinha aqui Estamos quase lá, em Bueno Um mês, um mês, um mês, um mês pedalando Tem que sair de ouro preto né, de amantina lá, é mais longe Peraí, peraí, descendo, descendo, ó Chega aqui e bate no carro Se a naia eu vou te contar Por isso que ele vai, caminho da fé Por isso que esse menino vai, caminho da fé Bom Tudo bom? Ficaram dois pra trás Tudo bom? Olha os dois chegando Olha os dois chegando Terceiro dado, grupo do terceiro dado Terceiro dado, terceiro dado Até que enfim Chegaram todos, em Bueno Já estou acompanhando